Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Se o polvo vier. Ok, vá. Não. Agora. Pum. Takoyaki. Polvos grelhados. São tão bons. Mesmo bons. E deixa eu cortar isto. Vou partir esta pedra. Enquanto eu vou cortar isto. E essa pedra rachada era para abrir o cofre. Não. E mais uma estrela. E estamos com poucas. Mesmo pouquinho. Aqui só serve para isto. E agora aqui é a parte mais interessante. Acho que aqui é com... Não, peraí. Ah, temos isto. E acho que aqui posso ir para aqui. Ah, é algo. Yep. E deixa eu ver o que é que isto dá. O que é que isto dá. Já. Dá aqui. Dá aqui. Que não dá para queimar. Portanto. E voltamos à música de 8 bits. E aqui. Deixa eu ver o que é que é queimado. Não há nada. Portanto. É só queimar. E voltarmos. Ao presente. E vamos mudar a espada. E cortar isto tudo. E avançarmos. Isto é só um... Um percursozito. De sobrevivência. Um stage. Aparentemente. Um stage. Yep. O que é que estão a achar de... O que é que acharam do... Do... Do Evil Land. Foi muito bom. Ou não foi. O que é que acharam... Também dos intros. Ah bem. Aqui dá uma coisa má. Deixa eu ver. O que é que eu posso fazer. Bem, tem que... Tem que mudar o presente. Tem que mudar o... O presente, sim. Tem que mudar o presente. Era para isto. Mesmo. E não dá para fazer mais nada. E temos de voltar. É estranho que ele tem um capacete. Um bocado esquisito. O nosso... O nosso personagem. O nosso protagonista. Bem. E aqui é... Um albinito autêntico. Eu não sei se consigo sair daqui. Não, não. Não consigo entrar daqui. Temos que entrar para o outro. Uou! 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 E... Já temos... Dois... Corações. Já. Já estamos... Bem. Pelo menos já podemos aguentar... Muito. Que nós aguentava. Poderíamos. Logo. E... Já está. E o... O morcego em cima. O morcego para e... Pá. Oh pá. Eu não sei. É... Deve ter sido uma glitch. Ou qualquer coisa assim. Por... Portanto... É... É uma glitch. É o mais importante que seja. Que lógica estar o morcego em cima do... 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 Ai, ai, ai... Ela chama-se Laika. Portanto... Portanto... Mas é. Aqui não há nada. Aqui. Ai, ai, ai. Vamos cortar este... Toroques. E aqui também não há nada. Oh. Não, não. Ah, está aqui uns... Cara... Acho que acho eu. Ver se consigo passar por aqui. E consigo... Ih, estamos... Ih, pá. Estamos a ocupar bem. Presta. Oh. Aqui deve estar mais um cofre. Sim, mais um cofre. Ih, é o... Uma estrela. Eu acho que aqui só há estrelas. Portanto, não é de mirar. Já temos 27 estrelas. Faltam 3 estrelas para computar. Isto. Estrelas. Ih, deixa eu ver o que é que falta aqui. Aqui foi. Ah, aqui é... É para queimar alguma coisa. Acho eu. Acho eu. Bem, não sei. Eu vou ver. Vou ver. Vou ver. Eu vou ver. Por outra dimensão. Aqui não vai dar. Aqui para baixo. Ah, bem, não deu. Oh, deu. Deu. Foi um bocado. Tardiu. E temos que passar por aqui. Porque essas artes não permitem. Deixa eu ver se dá para uma maneira para atacar. Não. Não. E... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai. Ok. Voltar estes bichinhos. Partir a cratera. Oh, boa. Oh, boa. Curaçãozinha. 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 Vou pôr uma bomba aqui. Só podemos pôr uma bomba. Infelizmente só podemos pôr uma bomba. Aqui é mais fácil de computarem o Takoyaki. Porquê? Porquê? Au. Oh. E agora é que é... Olha, queres ver? Ah. Porquê que falhou? E falhou twice. Falhou duas vezes. E agora é que podemos... Viajar para o presente. E mais um cofre e é... Vigésima oitava estrela. Estamos a ter muitas estrelas. E deixa eu ver o que é que podemos fazer o seguinte. Oh. Esta também é um bocado tramada. Olha, e já recuperamos a vida toda. Isto. Acho que pode ir assim. Sim, pode-se ir assim. Pode-se... Oh, não. Não se pode. Tem que se arranjar uma técnica. Aqui. Vai, 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 vai. Ih, boa. Oh, não. Falhou. 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 Incrível, falhei. Ok, vamos. Bom. Boa, mudou. As bombas são em... Ainda bem que são colonizadas. Portanto. Ok. Ih, vamos logo a este cofre. Senão... Tendemos tempo aqui. E deve ser a vigésima nona estrela. A última estrela está no outro sítio secreto. Oh, não. Espera aí. Isto temos mais uma carta e é... A semente. Não. É o Zé Firos. O Zé Firos também é uma carta muito boa no Double Twin. Depois já vão ver. Porque... É... É... Do... É... É acho que tem... Tem... Tem do... Tem infinito. Tem uma estrela no vertical. Portanto. É... Demônio. Ok. E já computamos este sítio. Aqui. Pronto. E não sei o que é que... Ah. A primeira parte já está feita. Agora o próximo... Será... Numa... Grude. Num... Num sítio secreto. Não é na vila. Não. Não é na vila. É... Aqui. E aqui. Há uma criatura nova. Mas primeiro vamos deitar por aqui. E temos... O lago secreto. E temos o... Slime. E aqui há mais umas coisinhas. Neste buraco. O verdadeiro explorador. Ah. Oh não. É engraçado que os Kevin já não me dão mais dano. Posso fugir se eu quiser. Mas eu não gosto de fugir. Para ser sincero. Eu não gosto de fugir. Pronto. Mais uma coisadinha. Mais uns Kevin derrotados. Sem dar dano. E acho que aqui... Ah. Deve ser rápida esta. Só para verem que há Kevin. E há. E acho que aqui há umas coisinhas secretas. Olha. 50 Clis. E acho que aqui há uma... Passagem secreta. Não sei. Estas são mais rápidas. Portanto não se preocupe com o que está aí. Heavy Purse. Já consegui. Já dou. E apanhamos a última estrela de Evil Land. E aqui está um sítio secreto. E é... Uma carta. Que é a semente. A semente é a melhor carta. Eu acho... O que eu queria dizer? A semente é a melhor carta do jogo. A sério. É a melhor carta do jogo. Eu penso que é a melhor... A semente tem nove... Nove... Tem nove e oito. Bem... Invasão dos Undercats, hein? Espera aí. Invasão dos... Gatos... 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 Gatos zombis, é? Por... É... Strong... 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 Diga... Por... Do... Um... Do melhor... Vendedor da Amazon. Ih, meu Deus. Ih, espera aí. Só temos 21 cartas. Onde é que estará... As outras... Ah, desculpa por ter cortado até aqui. Porque... Eu descuidei-me e tal. E... Não sei. E fiquei logo... Fiquei com um pensamento profundo. Faltam duas cartas. Mas eu não estou a lembrar-me aonde. Porque aqui... Ah, deixa eu ver. Ai, tem aqui. Deve estar alguma coisa. Não, não está aqui nada. Aqui só estava uma cofre. Ai, acho que é tudo aqui. Esse foi um... Ah, já sei onde é que está a outra carta. Ih, como eu esqueci-me. A outra carta... Está em Algai. Vou já comprar a outra carta. Está só mesmo para ter... A certeza. Porque... É... Eu acho que... Eu acho que é uma carta comum. Acho eu. Portanto, deixa eu ver. Deixa eu ver. Prontos. Ah, e o Lycan aumentou a defesa. Já temos o... Bem... Isso não vai ser assim uma grande ajuda. Mas vai ser uma pequena ajuda... No... No mini-boss. É um mini-boss. É um boss opcional, por acaso. Mas como temos o Bahamut. Podemos arruinar... Podemos derrubá-lo de uma vez por todas. Vamos comprar a... Carta rara. E é o... Rei... É o... Rei dos mortos-vivos. Agora... A outra carta. Deixa eu ver onde é que está a outra carta. Não sei. Deixa eu ver. Não diz. Eu não estou a lembrar da outra carta. Portanto, eu volto... Já daqui a alguns tempos. Ah! É... É... Desculpa pela demora... Intensa. Esqueci-me desta... Desta carta em Edelval. A sério! É... Mesmo... Mau! É mesmo... Mau! Ter... Esquecido. E... Já... Comptamos... As... Cartas! O mini-jogo fica para o outro... Bónus. E vamos para... O boss opcional. Optamos daqui a pouco. Pronto. Já estamos no sítio onde... Supostamente deve estar... O mini-boss. Sim. O mini-boss deve estar a Alcursa... No norte da... Ao pé das... Das cavernas de cristal... E... E é um Kado... Com... De Kado de calhar. Veremos... Eu acho que vou saltar... Eu acho que eu vou saltar para... O... Do shockable. Ah! Não, não, não. Já disse o nome. Não, não, não. Não disse o nome. Não é um shockable, portanto. Bem, voltamos já a ver... Esse mini-boss. Bem, computamos um achievement... De matar... Dez Atwins. E voltamos daqui mais um bocadinho. Bem, o Lycan passou para o nível 10. E aumentou a vida. Ah, vindo a capacidade. Bem, voltamos já mais um bocadinho. E chegamos... Ao... Vosso opcional. Viram dano? 23 de dano. Eu vou já acabar com ele. Isto... É um showboco. Não é shockable. Mas tem a aparência de shockable. Sim. E ele dá... Um pedaço... De carne. E tive que usar logo Barra, amor. Porque... É... É só bem para ser uma coisa muito rápida. Vê o dano. Então... Confirmar. Ele tem 110 de HP. E... Ganhamos a carne de shockable. O que tínhamos que fazer era falar com... Com o senhor que dizia... Que ajudava... Para... Para tudo. Então... Ele fala sobre os showbocos. E aí dizem que estão no planície de norte Algae. Portanto... E... E depois temos que... Ir... Ao guy... Falar com a velhota. Acho que é que é falar com a velhota. Para fazer a carne. Se não for a velhota... É... É outra mulherzinha. Porque uma mulherzinha é muito bom. Bem... Ah... Não... Bem... É isso mesmo. Ela... Ela pede para... Bem... Tenho um bom... Tenho um bom... Uma boa refeição. Sim. Temos uma carninha. Que é tão boa. E... Vamos... Vamos ter... E já temos carne. Já temos comida para o... Para aquele mercador. Portanto... Portanto... É rápido. Está bem. E... Espero que não esteja mais ninguém. E... Bom... Ninguém. Bolas... E tinha que estar... Alguém! Um... Um... Um wild encounter. Um... Um random encounter. Para... Para... Arruinar a minha esperança. Bem... E vamos falar com... Com o... Mercador. Do... Que é um descendente de... Do leidade do orneco. Eu vou dar, claro. Obrigado. Obrigado. E... Temos... Um bom... Um coração bônus. Que serve para... Que vamos... Oh! Que vamos... Viver mais um bocadinho. Vou... Vou-vos mostrar. Este... Noélo vale. E... Ah... Este está também. Temos quatro corações. Isso é opcional. Eu fui jogar com... Três corações. Se quisermos ir contra... Os Zephyros. Tu na... Vá. Vamos com quatro corações. E já está. Ah... O próximo episódio... É... Como jogar... Double Twin. E veremos... No próximo vídeo. Tchau, pessoal! Vamos lá. Vamos ao... Tchau.